rapaziada beleza quem assistiu o último vídeo viu que eu adquiri ai cara pesado esses dois lotão de videogame então chama a vinheta então galera voltando aqui quem assistiu o último vídeo que foi eu lá dando uma volta na feira jacari foi muito bacana o passeio gostei muito tem muita coisa interessante muita ferramenta não dá pra enumerar o que tem lá eu ficaria aqui uma hora falando só do que eu vi e o que eu não vi e eu comprei dois lotão só que acontece eu vou fazer esse vídeo mostrando não esquece de deixar aquele like se inscreva no canal deixe sua inscrição e ative as notificações e dê um joinha também eu nem estava muito animado em fazer caçada mas tem um dos nossos inscritos que falou vai lá faz caçada games quem assistiu também vê o card ai vai estar na descrição eu recuperando videogames tipo Master System Mega Drive fazendo instalações e eu me interessei por isso agora entendeu galera vai virar o meu novo hobby não só jogar como também tentar recuperar a história dos videogames de uma forma ou de outra por exemplo eu pego um videogame eu conserto se não tiver na minha coleção eu vendo e assim vai vivendo além também de servir de hobby hobby para quem não sabe é uma coisa que distrai sua cabeça uma coisa que além de trazer prazer distrai sua cabeça então galera é o seguinte vamos começar vamos começar pela mochila deixa eu botar um pouco de lado de lado aqui a mochila a mochila só já deu para ver que é o FET PS2 FET mano ele a carcaça dele está meio arranhada não meio não está arranhada vamos ser sinceros está arranhada ele está com aqui essa tampinha aqui tampinha onde coloca no caso o HD interno está com liga e desliga aparentemente está em bom estado não está faltando nada aqui está meio solto o negócio perdeu a molinha ele fecha perdeu a molinha está muito sujo Mike você tem esperança de colocar para funcionar? galera seguinte é complicado saber se vai colocar para funcionar ou não mas vocês sabem que eu tenho meu FET e o que acontece ah mas meu videogame está ruim mas a fonte de alimentação está boa ah mas meu videogame está ruim mas a vez o leitor está lendo os jogos ainda que é que é bom para usar como peça de reposição entendeu leitor diversas coisas eu não sei o que está ruim certo então eu não testei para não ficar muito extenso galera eu vou ter que fazer um vídeo testando cada peça tá bom então vamos lá o PS2 FET já mostrei para vocês eu vou fazer um vídeo separado vou limpar lavar fazer todo o procedimento tentar recuperar se eu recuperar ele não sei se vou ficar na coleção que de repente tem outra pessoa interessada também mas com certeza eu acho que o leitor está 100% se for um joguinho bloqueado é melhor ainda mas como já tem selo aqui de assistência com certeza é desbloqueado eu queria pegar um bloqueado mas tudo bem porque vocês sabem vou botar aqui no chão vocês sabem que eu tenho muitos e muitos jogos originais vamos lá vamos para a segunda coisa vamos botar aqui na bolsa não tem mais nada na mochila não tem mais nada na mochila então vou descartar a mochila vou mostrar que eu comprei aqui os valores ah os valores galera é o seguinte até esqueci de falar os valores o PS2 FET eu paguei 20 reais entendeu por que eu paguei 20 reais porque o cara não deu como funcionando porque se estivesse funcionando o papo seria outro lá mesmo próximo eu peguei de outro cara essa capa do jogo Moto Mayan né Presence Moto Mayan tipo S2 tá vendo galera eu tô gravando isso no domingo beleza então se vocês escutarem alguma música tem festa aí na região então você pode escutar alguma música mas nem o que eu tô ouvindo não eu botei até aqui um somzinho do Sonic aqui pra poder não atrapalhar o que eu falo aqui certo comprei esse jogo original infelizmente galera não veio não veio CD galera é não veio CD mas não tem importância porque como é uma capa original oficial né de 2 a 1 eu de repente eu tento achar na internet o jogo certo desse esse mesmo jogo ou eu posso trocar label colocar pegar uma label uma label lá label pra quem não sabe essa parte de papel trocar ela por uma outra certo por ser oficial da Sony então se é um jogo que eu tô zerando eu não quero perder o save eu coloco o jogo aqui e boto o memory card aqui pra não misturar com meus diversos memory cards quanto me custou o rapaz tava vendendo CD a 2 reais na feira de AKL 2 reais aí eu mostrei pra ele perguntei pra ele quanto é essa aqui aí o cara 2 reais aí eu fiz assim pra ele não tem CD dentro não só quero sua capa ele ficou achando graça e me deu me deu assim então amigo não pode levar não vou cobrar não então apertei a mão do cara duas vezes fiquei muito feliz porque como eu sou colecionador de jogos de PS2 achar uma embalagem em boas condições é bacana que você pode repor as suas que estão quebradas entendeu mas fiquei muito feliz não me custou nada me custou um sorriso muito bacana vamos lá partir pro próximo item aí e o outro cara e esse cara que me deu o PS2 me deu esse alicate de pressão esse alicate de um alicate né que serve pra medir porra esqueci o nome desse nome como é porra me ah galera esqueci o nome do bagulho deixa aqui eu vou botar a escrita aí como é galera desculpa é multímetro eu acabei esquecendo e dei um pause na gravação pra tentar lembrar é multímetro beleza multímetro esse ele me deu aparentemente ele mergulhou na água então não dá pra saber se tá bom ou ruim certo mas depois eu vou tentar recuperar ele fica até como como treino você recuperar coisas que estão estragadas é treino certo mas não fica por aí não eu comprei um também certo comprei um lá também é usado mas me parece ser de boa qualidade não sei usar ainda vou ver se eu consigo pegar aí o esquema de como usar isso aqui tá funcionando vocês podem ver que acende bonitinho né inclusive vou botar aqui um teste aqui ó pra que galera que eu vou pegar isso aqui pra mim fazer testes certo fazer teste em videogame entendeu pra melhorar aí o barulhinho consegue ouvir ele sinaliza tá vendo vai servir pra consertar videogame também eu tinha um mas quebrou então eu precisava de outro e acabei comprando esse aqui o valor que eu paguei nesse aqui 50 reais eu paguei não sei se eu paguei muito se eu paguei pouco também porque eu não entendo muito isso aqui mas o cara tá vendendo esse preço né é o que tava na mão eu vi na internet também pô praticamente esses valores então eu decidi trazer entendeu agora se tá bom ou não eu vou primeiro procurar saber como usa pra saber se isso tá bom ou ruim aparentemente tá ligando né mas aí agora a gente vai saber depois então de repente eu faço um vídeo separado falando mais detalhes sobre isso aqui beleza vou colocar do outro lado eu vou trazer as próximas peças bem não tem mais nada aqui pronto já mostrei esse aqui que eu ganhei lá né no mesmo cara que eu comprei o PS2PET por 20 reais e trouxe uma pilha também como é que serve pra alguma coisa aí vamos a outra bolsa você já deve ter notado que é um PS3PET né galera já deve ter notado será que eu vendei bem sim ou não difícil de saber mas vou tirar o garoto da bolsa é pesado o bicho é pesado velho mano o bicho é pesado olha olha isso é pesado né tá com o HD de 80 o rapaz já tinha me falado inclusive até me mostrou o HD de 80 aqui é um PS2PET PS3 desculpa um PS3PET infelizmente não é o que eu sempre procuro que é aquele que tem quatro entradas USB essa tampinha aqui ó ela abre aí tem mais entrada aqui que é os primeiros modelos que eu quero um primeiro modelo não é mas tá aí né galera não testei vou fazer vídeo separado dele né vou tentar recuperar ele de qualquer forma se não recuperar pelo menos ele vai servir de peça pra um FET que eu tenho guardado entendeu quando eu for mostrar o outro FET eu vou mostrar esse e vou mostrar o que eu tenho guardado que tem alguma coisa de errada de repente eu pego as peças desse né faço um faço um cruzamento ali igual aquele personagem dragão bozeia que os caras vai e unem o dedo e viram o outro de repente eu faço uma transformação de dois faz um entendeu mas tá aí o PS2 PS3 lembrando que eu vou fazer vídeos separados de cada um pra poder não ficar muito grande galera entendeu e esse tipo de vídeo essa caçada game é a pedido dos inscritos beleza então um salve aí pros inscritos eu não vou citar nomes agora porque seria injusto eu falar de alguns e esquecer de outros então a galera que pediu sabe então deixa nos comentários quem tá acompanhando nas caçadas aí novo quadro do canal já tem uma caçada anterior é deixa nos comentários aí peça aí entendeu o que vocês querem que eu traga no canal aí beleza a galera curtiu muito o meu último passeio o vídeo ficou com mais de mais de 4 mil visualizações é like eu nem sei foi tanto like a galera curtiu muito pediu muito então eu voltei aí com o canal certo vamos voltar vamos voltar agora de pras outras coisas o que tem mais aqui temos um mega drive mano esse mega drive aqui sem sacanagem nenhuma esse mega drive aqui vai dar vai dar choro ele tá muito nossa só peguei nele gordurado ó ó tá com óleo tá com óleo aqui atrás eu notei que ele tá quebrado alguma coisa aqui que é o conector de energia certo conector de energia eu vou ter que estudar pela placa pra saber qual é a voltagem que eu vou poder ligar ele certo e vai ser em vídeo separado ó como tá sujo vai ser em vídeo separado porque porque eu vou fazer a limpeza dele fazer os testes vou tentar recuperar se esse videogame aqui se eu conseguir recuperar ele galera eu vou doar ele pros inscritos vou fazer um sorteio certo vou fazer um sorteio vou colocar um cartucho vou adaptar também vocês vão ver aí todo o processo em vídeo certo vou colocar cabo de áudio de vídeo direto dentro dele quer dizer você não vai precisar ter um cabo né ah eu quero usar o cabo original beleza você compra mas eu já vou deixar um cabo aqui fora certinho pra pra poder a galera usar ah mas videogame velho mano você vai ter um videogame né que é recuperado é um sobrevivente né que tava na morte vamos tentar trazer esse videogame pra vida vai dar trabalho tá arranhado bichinho é muito bom mano muito bom eu acho muito interessante reviver uma história porque quando eu era quando eu era pequeno meu sonho era ter um videogame desse eu jogava quando eu era bem pequeno meu primeiro videogame foi um Atari depois eu ganhei um Master System e quando saiu o Mega Drive velho eu ficava maluco que aparecia na televisão Mega Drive 16 bits Tectoy nossa ficava virando assim eu falei eu falei eu quero um videogame desse aí e a minha mãe não podia dar é muito caro se vocês terem a ideia um videogame desse aqui era pô era muito caro eu vou ver se eu pego uma foto da época certo e coloco do lado pra vocês terem como noção como era caro o videogame e não tinha não tinha o poder aquisitivo que hoje tem hoje em dia é fácil você consegue parcelar um videogame mesmo se focar você consegue parcelar um cartão e seja lá como for beleza se eu conseguir recuperar ele vou fazer um sorteio no canal vou colocar uma fitinha um controlezinho e vou doar ele pra um inscrito do canal que curta jogos antigos certo se você só tá assistindo o vídeo deixa no comentário aí hashtag eu quero esse mega belezinha vamos pro próximo ó meti a mão ali olha só esse sobresente vamos pro próximo item aqui tem o controle dele inclusive eu vou mandar com esse controle é um controle original né é um controle original Tectoy muito bacana gente jogar brincar nesse jogo de videogame aqui é muito bacana mesmo certo muito bacana mesmo tá aí o controle original né se eu não mandar com esse eu mando com preto o ideal seria eu mandar com preto porque como o videogame é preto lá a gente vai decidindo em vídeo aí eu quero a participação de vocês aí nos comentários a gente vai participando não testei ainda galera nada disso eu testei eu vou ter que testar em vídeo separado entendeu porque vai dar vai dar confusão nessas coisas todas vamos lá acabou tem bolsa vazia ah o cabo do PS3 tá esse aqui ó não sei se é o original dele acredito que não não mas serve no PS3 FAT né é um cabo bem rígido né a Sony a Sony tomou muito na cabeça com esse PS3 FAT vê aquele saldo dele é muito caro vamos ver o que tem mais aqui mais um Mega Drive 71 jogos na memória tá muito surrado velho esse aqui tá muito surrado ele não tá tão sujo que nenhum outro mas tá faltando aqui ó tá faltando aqui o LED aqui já vi que tá faltando o LED aqui atrás as conexões tão mole né tão mole dá pra ver que ó dá pra ver que tem ou tá quebrado ou com mau contato certo e aqui tem as conexões não precisa fazer adaptação nenhuma a tomada não é original dele é uma tomada não sei que o cara colocou a porra dessa tomada que eu tentei encaixar na minha rede elétrica eu não consegui que ela é quadrada velho aqui como é que ela é aqui ela é quadrada eu nunca vi essa tomada velho é tão xinguiling velho ó é tão xinguiling que ela é quadrada não encaixa em nada que eu tenho aqui em casa eu vou ter que usar o adaptador então missão nesse videogame se ele funcionar fazer a limpeza toda dele correto fazer a limpeza toda dele trocar uma tomada decente tiver algum mau contato consertar certo e se tiver funcionando testar os 71 jogos na memória eu já tive um aparelho desse né eu não sei se é os mesmos 71 jogos na memória mas a gente vai descobrir se funcionar eu vou trazer vídeo separado analisando entendeu dando minha opinião e até mesmo comparando cartuchos aí nesse aparelho beleza bem vamos usar a última não tem mais nada na sacola a sacola veio cheia nossa veio cheia e a última aqui adivinha 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 cara eu não consigo me livrar desses mastercista cara toda hora eu pego um toda hora nossa tá muito zoado espero que vocês tenham visto meu vídeo dando a moral no mastercista né esse mastercista tá muito zoado certo tá muito sujo também parece que ele é mecânico cheio de graxa entendeu recuperação total dele limpeza certo limpeza lavar botar em dia colocar uma tomada aqui não sei se o cachorro ou eu não sei o que aconteceu com a tomada ou o cara precisou pra colocar em outra parada tirou a tomada aqui mas tá sem tomada né atrás não tem nada vou adaptar áudio e vídeo nele certo áudio e vídeo nele correto se tiver funcionando galera vou fazer sorteio pro canal aí então no vídeo que eu tiver fazendo isso aqui a gente vai fazer uma meta de like lá fazer um lance lá pra gente poder sortear esse Mega Drive pra um inscrito de repente tem um cara que tá querendo na coleção aí porque esse Master existe na coleção vou colocar um controle qualquer eu não tenho mais o controle original dele certo aquele quadradinho vou colocar o controle que funcione ele já vai com o Sonic na memória então se ele tiver funcionando eu vou colocar ele e vou mandar ele aí pro inscrito aí beleza galera acabou acabou vou dar uma arrumadinha aqui agora vou dar uma arrumadinha aqui mais ou menos pra ficar no jeitinho tá pesado vai ficar no jeitinho lote quanto eu gastei no lote mas é também comprei algumas coisas pessoais que não tem nada a ver com o videogame coloquei esse aqui esse aqui foi de graça controle foi esse aqui olha o Mega Drive show de bola não tá faltando não tá faltando nada né a pilha também e esse negócio aqui o multímetro o nome que sai da minha cabeça tá aí todos os itens que eu peguei todos os itens que eu peguei esse eu paguei 50 esse me foi de graça quando eu peguei o PS2 FET né PS2 FET pronto galera voltei eu tinha esquecido dos controles quando eu abri a mochila pra tirar os negócios que eu tinha trago separado esqueci de botar os controles lá no outro lado lá né na outra parte e veio dois controles do PS2 né sendo que não são originais caraca enrolou o bagulho todo aqui não são originais né aqui ó esse aqui é da marca veio com PS2 FET tá galera não esqueça disso esse é da marca deixa eu desembolar aqui tá muito bolado mano esse é da marca Vega Tronix nunca nunca vi mais mais gordo nossa mano a loja tá porra tá ó tá no estalo velho ó tá bom na loja hein o anote tá bom boa marca Vega Tronix galera primeira vez que eu vejo esse controle aqui sinceramente me parece ser um controle muito bom velho se tiver funcionando ah mano não tá funcionando não tá funcionando eu desmonto ele só guardo os botãozinhos e as borrachas analógicas pra colocar em outro controle e jogo fora porque controle de PS2 tem um monte é fácil de arrumar controle de PS2 né ó bacana e esse outro aqui que é da marca X Zang ah mano não sei não mano que não Zang sei lá é chinês mano analógico aparentemente tá ó pode ser sujeira também aparentemente tá bom aparentemente né os botões são meio estranhos pra apertar não tem uma apertada legal beleza mas performance allows tão imperfeita serve como reposição né mas aqui ele tá quebrado então eu duvido que ele esteja funcionando mas tá aí tá aí galera fechando certo essa foi a caçada de hoje espero que vocês tenham gostado certo vou colocar na vou colocar aí na descrição do vídeo os outros vídeos que eu recupero que eu recupero os outros videogames certo lembrando a vocês se eu conseguir recuperar o Mega Drive aqui eu vou sortear pros inscritos certo Master 6 sortear pros inscritos esse Mega Drive aqui esse Mega Drive aqui se eu conseguir consertar ele eu vou fazer vídeos fazer testes fazer comparações depois quando tiver mais nada pra fazer a gente sorteia pros inscritos o PS2 FAT aqui eu vou guardar pra peça de reposição se ele não funcionar certo pra poder ter peça de backup pro meu PS2 FAT se esse aqui também não funcionar que é o PS3 FAT também não funcionar eu vou colocar tentar montar um que eu tenho aqui guardado né de repente alguma coisa eu posso usar no outro e botar outro pra funcionar tá aí galera se foi esse foi aí a caçada game certo espero que vocês tenham gostado aí deixa o like aí tamo junto até o próximo vídeo não esqueça de deixar o like e comentar se vocês querem que eu continue com a série no canal belezinha e acompanhe também a recuperação de todos os videogames galera fica ao critério de vocês essa nova nova série no canal beleza tamo junto até o próximo vídeo valeu e aí Tchau, tchau.